Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, dia de Top 5. Acho que vocês estão gostando, né? Eu também estou adorando gravar esses vídeos. E vamos começar a semana com baladas. As baladas do rock, aquelas que amolecem qualquer coração de pedra. Se sua namorada ou namorado não gosta de rock, acha barulhento, pode colocar essas músicas. Seu parceiro ou parceira não vai reclamar, garanto, vai cair muito bem. Eu repito aqui, eu não posso colocar trechos das músicas no vídeo por causa de direitos autorais, mas os links estão logo abaixo na descrição, aqui logo abaixo, caso você queira escutá-las aqui no YouTube. E, bom, chega de papo furado e vamos ao meu Top 5, bem pessoal, devo frisar, das baladas mais bonitas do rock. 5. All My Love, do Led Zeppelin. Enquanto o Led Zeppelin rodava a América do Norte, se apresentando ao vivo em 1977, o vocalista Robert Plant recebeu a notícia mais triste de sua vida. O seu filho Carrick, de apenas 5 anos de idade, acabara de falecer, vítima de uma infecção estomacal. A notícia devastou o cantor, que ainda encontrou forças para escrever, ao lado do baixista John Paul Jones, essa música em homenagem ao filho e que está presente no álbum In Through the Outdoor, lançado pela banda britânica em 1979. Essa foi a segunda música do Led Zeppelin que eu escutei na vida, né? A primeira foi Star to Heaven, e acho que foi um grande início. E All My Love foi a segunda, e está aqui no quinto lugar do nosso Top 5 de hoje. 4. The Long and Widen Roads, dos Beatles. O quarteto de Liverpool nunca se envergonhou, por assim dizer, de gravar baladas, como Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Something. Mas certamente a mais melancólica, The Long and Widen Roads, adornada lá no piano do Paul McCartney, no arranjo orquestral do produtor Phil Spector. A aura da canção ainda é mais valorizada, a partir do momento em que o single chegou às lojas um mês após a dissolução do conjunto, né? Aquela tristeza danada, eu imagino. E a letra diz mais ou menos assim, Bonito, não? A canção faz parte do disco Let It Be, de 1970. 3. Love Rain Over Me, do The Who. É a espécie do leitmotiv, né? Do quadrofínia, né? Certamente um dos momentos mais sublimes do compositor Pete Townsend. A canção é a última do ópera rock, que simboliza a redenção espiritual do personagem principal, o Jimmy, debaixo de uma chuva torrencial. Valtemil Purjan encerra seus shows com Love Rain Over Me. A música também está presente nos shows do The Who, em quase todos. E que grande letra, hein? Apenas o amor pode fazer chover no modo em que a praia é beijada pelo mar. Apenas o amor pode fazer chover como o suor dos amantes deitados nos campos. Além de escutar uma grande canção, você conquista qualquer pessoa com ela. 2. Changes. Black Sabbath. Para cantar um tema como rompimento amoroso, até mesmo Black Sabbath tem que se sujeitar a uma balada. Não que seja um demérito, pelo contrário, né? Climática, melódica e com uma cama de teclados temperando a voz rascante do Ozzy Osbourne. A canção de melhores momentos da banda que inventou o heavy metal. A letra é bem força. Mas quem se importa? Ela diz, eu me sinto infeliz, eu me sinto tão triste. Eu perdi a minha melhor amiga que tive. Ela era minha mulher. Eu a amava tanto. Mas é tarde demais agora. Eu deixei ela aí. A faixa está presente no disco Black Sabbath, volume 4, de 1972. E talvez os desavisados pensem que não se trate de uma canção do Black Sabbath. 1. Bom, eu confesso que enjoei um pouco dessa música. Mas ela me marcou bastante. E como esse Top 5 não tem como não ser pessoal mesmo, A minha primeira colocada é Patience, do Guns N' Roses. Mesmo com a fama de durão e às vezes lá meio grosseiro, o Axl Rose prova que no fundo daquele peito também bate um coração. A acústica Patience, apesar de ser o oposto da pesadona Welcome to the Jungle, por exemplo, é uma das canções que melhor define o Guns N' Roses, que como toda grande banda de rock and roll, gravou ótimas baladas como essa. A letra diz, Derramei uma lágrima porque estou sentindo sua falta. Ainda me sinto bem o suficiente para sorrir. Garota, eu penso em você todos os dias agora. Houve um tempo em que eu não tinha certeza, mas você acalmou minha mente. Não há dúvida, você está em meu coração agora. Profundo, né? E bom, esse foi o nosso Top 5 de hoje, Baladas do Rock. Espero que vocês tenham gostado, concordando ou não. Diga qual é a sua balada do rock predileto, o seu Top 5, aliás. Os links das músicas que eu escolhi estão na descrição, logo aqui embaixo. E quarta-feira a gente volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.